Bem, meus amigos, sábado, véspera de eleições, é importante amanhã as pessoas que estão nos vendo, me vendo, tenham a consciência de que votar certo é aquilo que faz com que nós tenhamos no futuro, e um futuro para nossos filhos, para os nossos netos, de um Brasil melhor. Então é importante nós definirmos em quem nós vamos votar sem pressão de ninguém, sem informações, cada um pega a sua informação e vote naquele que melhor achar. Falando em futebol, no final de semana, não é essa féspera de eleições, neste sábado, uma grande rodada pelo Brasileirão. O Brasileirão esse que teve durante a semana algumas convocações fora daquilo que era normal. Kaká retorna à seleção, o Souza, o volante do São Paulo, que era do Grêmio, também foi convocado, Kaká no lugar do Ricardo Goulart, pelo problema do Ricardo Goulart, do entorce sofrido, de lesão, e nessa convocação alguns clubes já berrando. Berrando por quê? Porque não terão nas suas próximas rodadas seus melhores jogadores. E isso vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo que a CBF convoca jogadores importantes para amistosos que a gente sabe que são caça-níqueis. A Confederação precisa de dinheiro e nessas convocações prejudica os clubes justamente nos momentos mais decisivos das competições. A gente já viu Grêmio ter esse problema internacional, vamos falar dos nossos, né, ter esse problema de convocação. Marcelo Groi, convocado também para o lugar do Jefferson, vai criar problema para o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio tem dois meninos como reserva no gol e o Marcelo Groi, quer queira, quer não queira, vem sendo no setor defensivo o melhor jogador desse setor do Luiz Felipe Escolar. Então, a convocação para o jogador, para o atleta individual é muito bom, mas para o coletivo, para o grupo, para o plantel, para o torcedor e para o clube é muito ruim. Então, tem que começar a se repensar também isso. A gente falou tanto depois da Copa, depois do 7x1, que deveríamos reformular o futebol, que deveríamos repensar no futebol, mas parece que continua tudo como era antes. As convocações são feitas em outros países, data FIFA, a competição para. No Brasil, para para continuar. É justamente o contrário. Em vez de parar, eles continuam jogando e param somente os jogadores. Além disso, as indenizações para os clubes, algumas vezes, não são feitas também. Então, é um problema grave. Um problema que deverá ser melhor analisado, principalmente pelos clubes. Clube esses que vão de bandeja, na mão, pedir dinheiro, pedir verbas, para a televisão, para a Confederação Brasileira de Futebol, para o próprio Tribunal de Justiça Desportiva, para tentar alguns acertos de não sofrendo punições. Isso tudo faz com que, depois, na hora que precisam, não tenham apoio dessas entidades. Então, é bom repensar isso aí. Mas, falando dessa rodada, rodada importante, o Internacional enfrenta ao Cruzeiro, enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte, jogo dificílimo, e durante toda a semana vem falando. Acho que o Internacional não pode é perder. O empate até não é mau resultado para o Internacional, porque continua a dar ao Internacional a condição de chegar ao título. Até porque o Internacional tem, depois, nas últimas duas partidas, jogos, teoricamente, mais fáceis do que mesmo o do Cruzeiro. E, do outro lado, o Grêmio, o Grêmio enfrenta o São Paulo. Arena com mais de 45 mil pessoas, lotada, superlotada, fazendo com que o Grêmio vá para cima do São Paulo e fazer com que o Grêmio chegue e também ingresse no G4. Vamos ver o que nos espera no sábado e no domingo. No sábado, dois bons jogos da Dupla Granal. Quem sabe, de novo, a gente não esteja aqui na segunda-feira, dizendo que a Dupla Granal jogou seis pontos e fez os seis pontos positivos. E, do domingo, as eleições, que vençam os melhores. Está certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso. Segunda-feira eu volto. Um bom final de semana a todos. Um bom final de semana a todos.